Bom, vamos começar falando sobre uma contratação de um jovem zagueiro que o Vasco realizou que não foi muito comentada, porque é um zagueiro ainda com idade de categoria de base então inicialmente chega para o time sub-20, mas que está treinando com o elenco principal por conta da escassez de zagueiro que o Vasco tem no elenco o Vasco dispensou o Luiz Cangar, não quis renovar com ele, o Ulisses se lesionou então nesse momento o Vasco tem ali a zaga titular, que é o quinteiro e o Anderson Conceição, e tem ali que subir a garotada da base para completar, para ser os reservas imediatos e recentemente o Vasco contratou o jovem zagueiro Cailan de 18 anos, que estava no Palmeiras ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 pelo São Paulo, depois se transferiu para o Palmeiras e agora está no Vasco da Gama o defensor inclusive está treinando com o elenco principal Cruz Maltino você pode ver nessa imagem aí da Vasco TV, o jovem zagueiro Cailan treinando com a equipe principal do Vasco ele é um zagueiro alto, tem 1,92m, se destacou aí no São Paulo foi para o Palmeiras ainda nas categorias de base e agora veio para o Vasco da Gama zagueiro Cailan, 18 anos, contratação aí inicialmente para a equipe sub-20 mas que está treinando com a equipe principal do Vasco essa notícia foi pouco falada, porque geralmente notícia de contratação para time sub-20 não tem muita repercussão mas acho que é importante atualizar aqui, porque o jogador está treinando com a equipe principal vai que é relacionado, alguma coisa do tipo, e aí você vai olhar quem é esse Cailan aí, quem é esse jogador, enfim é um menino aí de 18 anos que o Vasco contratou junto ao Palmeiras bom, continuando aqui a falar de zagueiro rapaz, ontem o Quinteiro chamou atenção no treino Quinteiro que hoje será titular junto com o Anderson Conceição na zaga do Vasco e ele chamou atenção por conta de algo peculiar veja só o corte de cabelo do Quinteiro meteu aquele corte de cuia e claro, que virou motivo de piada entre os vascaínos, entre os jogadores também o barbeiro do Quinteiro, rapaz, fez uma barbeiragem no cabelo do jogador mas é isso, zagueiro tem que ter cabelo feio mesmo, para espantar os adversários zagueiro de cabelinho bonitinho, não tem que ter não é barba feia e cabelo feio e vamos para cima deles Quinteiro que você seja hoje muito útil para o Vasco nessa partida e que consiga ajudar o Vasco a passar sem levar nenhum golzinho hoje do Vila Nova Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet e iremos sortear nesse mês 3 pics, um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500 e tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje clicar no link e usar o código promocional você vai fazer um depósito simples de de repente R$ 1, não precisa ser mais do que isso e automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês e além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar que você não vai se arrepender um grande abraço de vascaíno para vascaíno porque aqui é Vasco, valeu!